Música Desde muito criança, dos 47 anos de vida de Loreni, já são 42 morando na rua. Só em Porto Alegre ele habita locais públicos desde a década de 1980. Hoje, ele está com uma barraca na Praça Isabel a Católica, no bairro Praia de Belas. O teto de lona foi doado por moradores do entorno e funcionários do Tribunal de Justiça do Estado. Mas antes, ele tinha uma casa montada sobre um carrinho, que também ficava na praça. No final de agosto, quando voltava do trabalho juntando materiais para seu artesanato, ele encontrou uma equipe da Prefeitura demolindo a casa. Praticamente tudo já tinha sido recolhido. Eu vi o encarregado, esse da Ismã, e fui nele e perguntei para ele. Ô senhor, dá para o senhor desligar o motor do caminhão para parar a prensa? Aquela sacolinha branca que está indo lá, está indo meus documentos, meus remédios, está indo tudo minhas coisas ali. O que ele disse para mim? Vai correr atrás agora, que agora já era. Foi e foi, chorando naquela hora, porque foi tudo minhas coisas ali. Eu não gosto de lembrar porque a cabeça, eu sofri tanto, a cabeça velha fica, o coração também. Aí o que eu fiz? Consegui tirar umas fotos dele, foi onde é que eu conseguia tirar umas fotos das viaturas, dos caminhões, tudo que estava aqui, o pessoal, tudo que estava aqui. Aí uma senhora que trabalha no tribunal, trabalha ali no quinto andar, ela estava tirando umas fotos, ela estava fazendo a filmagem ali, ela me deu um papel e disse para mim, ir direto à Defensoria Pública. Eu peguei e fui, chorando com a bicicleta, fui, porque foi tudo que eu tinha ali. O Centro de Referência em Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado entrou com ações contra o município de Porto Alegre, um pedido de liminar para que a nova moradia de Loreni não seja retirada e uma ação indenizatória de 25 mil reais por danos materiais, mas principalmente morais. O defensor Mário Reingann se explica que o domicílio de qualquer pessoa é inviolável. A gente não pode admitir que só as pessoas que tenham uma casa formalmente constituída tenham proteção domiciliar, enquanto pessoas em situação de rua, mas que efetivamente tenham ali, naquele local, o lugar onde podem ser frequentemente encontradas, o local onde moram, onde dormem e onde tem sim a sua residência, não tenham essa proteção domiciliar que a Constituição Federal assegura. Mas, se eventualmente o município entender que alguém está ocupando irregularmente um espaço e aí seja na rua ou seja em algum terreno, em algum local do município, como ocorre em vários municípios aqui do Estado do Rio Grande do Sul e acredito que até no município de Porto Alegre, o município pode notificar a pessoa para que, entendendo que ela deve se retirar, e aí a pessoa vai ter o direito de se defender, cumprir a decisão do município ou não cumprir a decisão. E se o município entender que é o caso de retirar, que é a juíza e uma ação judicial, e aí se obtiver essa ordem judicial, a retirada aí sim vai ser lista. O município, através da assessoria de imprensa, informa que ainda não foi notificado pela Justiça e não vai comentar o caso até que receba o processo. Amanhã desta quarta-feira, ainda teve instabilidade com chuva, raios e até granizo na metade norte do Estado. A partir desta tarde, o sol aparece entre nuvens nas áreas do sul, campanha e fronteira oeste. O dia deve terminar com tempo aberto e frio em quase todas as regiões. Em Porto Alegre, o dia é nublado com sol entre nuvens a partir da tarde. A temperatura fica entre 12 e 19 graus. Em Frederico Westphalen, no norte, a mínima também é de 12 e a máxima não passa de 19. Na fronteira oeste, em Rosário do Sul, os termômetros marcam entre 8 e 21 graus. A Associação dos Funcionários, em conjunto com a direção da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, FGTAS, está com o Cine Móvel no Parque da Harmonia. Diariamente, das 10 da manhã às 4 da tarde, em frente ao DTG Sentinela da Tradição, que pode ser avistado por quem passa na Avenida Presidente João Goulart, na Orla do Guaíba. É possível encaminhar carteira de trabalho e previdência social, além de verificar vagas de emprego e sair com a entrevista agendada. A gente conseguiu esse ano, em função da crise, pensando no melhor para aquele que é a razão do nosso serviço, prestar esse serviço também aqui. É um projeto chamado A Tradição Promovendo a Inclusão Social. O que ele precisa trazer para nós aqui é a carteira de trabalho, a sua identidade, e aí a gente faz esse trabalho de verificação de vagas e o possível encaminhamento dele para o mercado de trabalho. Cultura gaúcha tem churrasco, tem chimarrão, tem música, tem dança, mas para quem passeia aqui pelos corredores do acampamento Farroupilha, também tem literatura? Dá só uma olhada nessa biblioteca aérea que a gente encontrou aqui no Spikete. A biblioteca aérea é uma provocação às pessoas a conhecer um pouco mais da cultura gaúcha, da literatura gaúcha, e despertar a curiosidade das pessoas. Você não tem aquele conforto de uma biblioteca, mas serve para provocar, né, e para divulgar o livro. Uma ideia que chama a atenção de quem passa. A criançada adorou. Eu achei bem legal, porque lá na minha escola também tem livro pendurado, que é em quadrinhos também, que é bem legal. E a gente está aqui para se inspirar também. Bem legal. Eu gostei dos livros. Dá uma vontade de abrir o livro e ler, né, para ver como é que é. Achei bem legal. E a cultura gaúcha está bem representada. Nós temos aqui, ó, a poesia do Jaime Caetano Brau, nós temos aqui o livro do cinema do Teixeirinha, temos o Mário Quintana, também temos um livro do Paixão Cortes, né, e vários outros exemplos da trilogia do Gaúcha Pedro Ciro Martins, a trilogia do Pampa, do Ivan Pedro Martins, tem um bom apanhado de livros que serve para, dá para despertar bastante a curiosidade do povo aí. Três vezes por semana, a Tainá vem até o Hospital de Clínicas. Uma condição genética faz com que ela precise de hemodiálise. O processo dura três horas e meia. E agora, esse tempo parece passar mais rápido enquanto ela pinta os desenhos. Me sento livre, assim, para desenhar. Aquilo ali é uma flor. A minha amiga me ajudou a pintar. E meu pai me deu as cores. Dá para destruir. Há pouco mais de um ano, o Serviço de Educação Física e Terapia Ocupacional do Clínicas trouxe a ideia da pintura para os pacientes. E o clima por ali mudou. Uma das coisas mais legais também, que eu acho, foi a percepção de mudança com a equipe também, de falar de outras coisas, de trazer essas cores para cá, outra possibilidade de olhar sobre o cuidado, né. Até a relação dos pacientes mostrarem, do pessoal ficar curioso sobre o que está acontecendo ali. Para a dona Nair, a pintura chegou para ficar. Eu chego em casa, ali, tarde, eu descanso, almoço, descanso. Aí eu tiro a tarde para fazer, né, essas pinturas. Agora, eu fico bem mais tranquila, bem calma, sabe. Pega a pintura ali. Mas sempre eu tenho desenho em casa já. Cerca de 50 pessoas por dia vão até o hospital de clínicas para fazer hemodiálise. Quem costuma pintar fez parte até de uma amostra no último final de semana. Alguns dos desenhos ainda ficaram em exposição no setor. A iniciativa simples da Angélica tem grande resultado. O processo da exposição foi muito legal, porque é vir para o hospital, para uma outra atividade que não seja hemodiálise, né. Vir para ver algo que eles produziram, de poder mostrar outras coisas, outra potencialidade, para além da questão da doença renal, né. Porque isso é uma parte da vida dessas pessoas, né. Que eu tenho que ter um cuidado e não... Meu Deus, tem muitas outras coisas, tem muita vida aí, muita possibilidade. E poder, com uma ação simples, poder abrir essa porta e estimular para que possam descobrir outras coisas a partir daí, né. A mostra fotográfica entre o gênero e a ordem O Amor, da fotógrafa Priscila César, traz imagens do cotidiano familiar com famílias reais em suas rotinas. Mas o diferencial da exposição é justamente o diferente. Eu fiquei na casa dessas pessoas durante um tempo. Todas as imagens, elas não foram posadas, né. Foi bem natural. Eu queria fotografar o cotidiano delas. A hora do almoço, a hora da janta, a hora do banho, a hora da brincadeira, do lazer deles, para mostrar que em todas as famílias é igual dentro de uma casa, independente da estrutura que ela tenha de pessoas. O trabalho da Priscila mostra a família e as suas diversidades. E faz pensar se o afeto realmente precisa de um molde tradicional para existir. Mas nós não estamos falando só de casais homoafetivos. Aqui, por exemplo, o caso de uma avó que cria a neta como se fosse filha. Na obra, retratos de seis famílias. São mães e pais solteiros, casais homoafetivos, além de homossexuais e heterossexuais que tiveram o sonho de adotar. Não importa, sabe, se tem um pai, se tem uma mãe, o que importa é que a criança ou a família tenha afeto, tenha cuidado. Então é necessário falar sobre isso. A CIDADE NO BRASIL